Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, continuação aqui do nosso curso Scalpify Mate, onde você está aprendendo a operar a gráfica M1 de forma ágil, inteligente, sagaz. E hoje eu vou te ensinar a operar ali o kitzinho bengala. Quando você ver o kit bengala M1... Foi aqui que pediram um técnico de TV? Eu vou te ensinar da melhor forma. Como é que é a melhor forma? Mostrando, fica a mão na prática, né, filho? Esse kit bengala aqui me deu 50 mil reais, né? O kitzinho bengala que eu olhei ali e aconteceu 50 mil pro bolso do pai, né? Então eu gosto de ensinar assim, eu tenho essa mania de ensinar mostrando como é que se faz, né? Porque falar é fácil. Tem que falar como é que se faz e mostrar como é que se faz. Aí você vai guardar isso na mente, você vai sentir a sensação, né? E vai lembrar do Marcelo pro resto da sua vida, beleza? Vamos que vai! Aqui aconteceu o gráfico M1, vou te explicar rapidinho o que aconteceu aqui. Nós temos aqui a linha adequador, marcação de semanal, 1961,14, beleza? Aqui eu tenho o 1964, o preço tá baixo ali do 1964,97. Tivemos esse movimento aqui, ó. Agora vai acontecer muita coisa aqui, irmão. Presta atenção. Aqui o mercado lateralizou, tá vendo? Se eu pego uma expansão aqui, ó, faço uma expansão aqui e projetar ela da linha adequador pra cima, daria mais ou menos por aqui. Daria mais ou menos por ali. Onde foi a minha entradinha, mais ou menos. Faz uma família de lateral, tá? Posso aplicar isso aqui como padrão família de lateral se eu faço uma entrada mais conservadora. Eu não preciso executar a ordem. Aqui eu tô no gráfico M1, como vocês estão vendo. Junção de semanal pra M1, que é o que eu faço no Xau. Não diário pra M1, porque eu já tenho uma marcação muito famosa no Xau, então eu gosto de manter ela até pra M1, tá? E aí daqui de baixo veio aquela velona, que vocês chamam de Kid Bengala. Pá, meu Kid Bengala aqui. Quando acontece o Kid Bengala, é uma coisa bem interessante que é o seguinte. Eu utilizei o Kid Bengala pra achar aquela primeira vela lá do Xau. A vela histórica, né? O 1878-1762. Que é aquela famosa vela que eu já falei em todas as minhas lives. Se você tá chegando agora no canal, volta aí que você vai ver um pouco da história dessa vela. Essa vela é histórica, né? E se você me conhece da antiga aí, você já sabe do que eu tô falando. Quando surgiu aquela vela, deu uma velona vermelha. Aqui abriu no... Abriu no 1878, né? Aí deu aquela velona vermelha e fechou lá na sexta-feira. Ela fechou lá no 1762. No grau semanal. Aí no domingo eu olhei e falei, porra... Presente de Deus. Eu tenho uma puta expansão aqui agora. Fui lá, marquei uma linha no 1878. E marquei a linha no 1762. Falei, agora eu vou trabalhar essa vela. Tem uma técnica no Kid Bengala que eu aplico toda vez que ela acontece. Olha eu aplicando no semanal. Quando nasceu esse estudo famoso do 1878-1762. E olha eu aplicando de novo no M1. Presta atenção na diferença. Quando ele aconteceu no semanal, que ele fechou lá no 1762. O que eu fiz? Falei, porra, eu sei que toda vez que acontece uma velona vermelha dessa. Um Kid Bengala. Ela tende a corrigir 50% em muitas das vezes. Então ela tende a corrigir os 50%. E quando ela rompe a mínima ali. Ela tende a ir pelo menos 50% de sua expansão para baixo. Então dali eu fiquei preparado. Aí no domingo quando o mercado abriu. O que aconteceu lá no M15? Lá no M15 o mercado começou a fazer assim em cima da linha. E voltar a dois níveis. Não sei se isso aqui pegou. E voltar a dois níveis. E voltar a dois níveis. E aí ele fez isso aqui. Vou fazer aqui embaixo porque as vezes vai desenhar melhor aqui. Ele fez assim no M15. E voltou a dois níveis. Lá em cima no 1762. Aí a gente começou a brincar. E ficamos aí quase 3 anos já. Nessa brincadeira. Ele ia lá no 1818. Também que é uma região famosa. Voltava ali no 1762. Ia lá no 1878. Aí voltava de novo no 1818. Vinha no 1762. E ficou assim durante alguns anos. Só qual for o segredo aqui de entender que. Se ele rompe a mínima. Ele tende a vir 50% ou 100%. Continuação de força da tendência. Se ele corrige 50%. Se ele corrige 50%. Eu tenho um pullback. Que lá no M15 eu posso operar. Então eu tenho uma distância grande de uma linha pra outra. Que no M15 são operações lindas. Então eu sei que estou entrando no meio do pullback. No meio de uma correção. Chega aqui e testa voltando. Eu sei que eu tenho uma continuação. E por aí vai. Rompeu pra cima. Eu sei que eu tenho uma continuação. Então eu vou aplicando isso. Se ele corrige aqui. E quebra o pullback. Ele rompe a linha aqui do 1818 por exemplo. Eu sei que esse pullback do 50% não é mais um pullback. Ele pode ser um pullback até o 100%. Então a gente trabalha as possibilidades. Né? Aqui é a mesma coisa. Só que numa escala diferente que é o M1. Agora vamos falar do comportamental. Se você está gostando do vídeo. E quer levar o seu game no trade para o próximo nível. Eu preciso falar que as inscrições para a minha mentoria estão abertas. Mas você tem que ser rápido. Pois a turma fecha essa semana. E se você quer saber mais sobre o método do FireMate. Então toca no link na descrição abaixo. E confere a oportunidade inércita que eu e a minha equipe preparamos para você nessa Black Friday. Agora aqui é diferente. Olha o gráfico M1. O mercado rompeu. Toque, 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 toque. Deu o Kid Bengala. Só que ele dá o Kid Bengala e a próxima vela rompe. Eu sei que a correção tende a vir até o 50% do Kid ou até o 100%. Ele rompe ali a máxima do Kid ali e tal. O que eu fiz? Eu executei uma ordem. Aí eu tinha aqui canal de referência. Eu posso projetar aqui no M1. Agora eu vou apagar aqui para vocês verem. Vou apagar tudo. Dá print aí. Agora aqui eu venho no M1. Aqui eu estou no M1. Eu posso colocar aqui um canal de referência por aqui no Kid. Ter trabalhado aqui. Canal de referência e zona neutra. Com o stopzinho fora da caixinha. Aqui eu já estava no 0x0. Porque o mercado, se a gente for fazer a expansão aqui. Ele já tinha me dado a oportunidade para travar no 0x0. Da minha entrada eu já tinha uma expansão a mais para poder travar no 0x0. Aqui eu quis colocar já no primeiro nível. Às vezes eu posso colocar de 2. Não tem problema. Vai depender do que você quer aplicar no dia. Então eu tenho um trade andando aqui. Está vendo? Plá, 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 plá. Ordem executada. Eu estou muito tempo no mercado. Eu criei minha técnica. Isso aqui pode gerar algumas dúvidas. Para vocês que estão operando. Eu vou desenhar aqui no gramacinho. Muitas vezes eu nem preciso traçar a linha num gráfico M1 e NM15. Canal de referência e zona neutra. Porque de olho ali eu já sei. Entende? As do semanal estão marcadas. Mas nessa operação específica aqui eu nem marquei meus canais de referência e zona neutra. Eu deixei o gráfico mais limpo possível. E deixei porque visualmente eu já sei onde eu iria operar. Eu só bati o olho que eu já sei. Eu não preciso ficar marcando. Mas essa aqui ficou mais solta. Então vamos ver esse trade andando. Ele andou ali um pouquinho. Aqui está batendo 2.500 dólares. Esse trade aqui bateu 10 mil e poucos dólares. Acho que foi 10.900, 10.500. Ele volta um pouquinho ali. Quase lambiu meu 0 a 0. Já está travado. Está vendo? Deixa ali. Lambiu e volta. Eu não zero no dedo. Já mostrei isso em outras operações, em outros vídeos e tal. Já tinha feito aqui meu subciclo, canal de referência, zona neutra para baixo. Stop bem abaixo. Tinha projetado já o subciclo. Ele tinha rompido 100% da expansão. E eu travei no 0 a 0. Como manda o figurino. Está vendo que ele volta? Eu estou no take ou stop, pai. Olha o take e olha o stop. Não vou zerar no dedo. Ah, mas poderia sair no 0 a 0. Eu estava ganhando 15 mil reais aqui. E aí volta. Que nem aqui chegou a bater 2 mil e poucos dólares. Quase 10 mil reais. E aí volta. Sai o 0 a 0. Não era pegar os 10, não. Deixa eu deixar o 10 na mesa. Se for. E aí vai. Ali não me interessa. Porque meu 3 está lá em cima. Está vendo? E aí ele está buscando uma linha do Equador. De novo o ciclo se renova. O meu take está para cima dessa linha do Equador. Que é uma marcação de semanal. Por quê? Porque eu acreditei que ela estava muito curta da minha entrada. Eu queria uma distância um pouco maior. Aqui possivelmente eu coloquei um take de dois níveis. Para eu ter colocado ele tão pertinho assim da linha do Equador para cima. Eu fiz aqui um canal de referência. E projetei aqui algum take de dois níveis aqui. Deixei para o santo. Projetei o take deixando para o santo. Eu poderia encontrar a barreira aqui. Eu sei que tem uma barreira aqui. Eu, Marcelo Ferreira, não zero no dedo. Tipo, eu vi que bateu aqui e vi que voltou. Eu não zero. Se voltar eu vou sair no 0 a 0. Aqui eu estou ganhando já uns 25 mil reais. Eu estou arredondando aqui para 5 reais a cotação. Ai, Marcelo, está quase 90. Eu sei, mas semana que vem está 5 já de novo. Daqui a semana que vem está 5 e 15, 5 e 20, 5 e 30. Daqui a 7, 10, 15. Fica vendo aí. Aqui eu já estava ganhando quase 25 mil reais. Tá? 5 mil dólares, 25 mil reais. Eu no zero. Mas você pode criar um formato aqui. Tipo, canal de referência, zona neutra. Nem rompeu aqui. Ah, perdeu zona neutra aqui. Voltou dois níveis, zero no dedo. Beleza. Pega um pouquinho aqui. Pega o teu ali. E eu estou traçando. Eu vou até o take. Entende? Ah, eu posso criar também uma estratégia de que rompeu a linha adequador e voltou para baixo dela e eu saio. Porque lucro banho, lucro no bolso. Eu vou pegar o meu aqui na parcial. Lindo. Sai também. E tem o take lá. Tá? Eu fiz ao contrário, como eu sempre mostro para vocês. Eu vou começar a mostrar uns três com algumas situações. Eu vou compartilhar com vocês algumas situações. E vocês vão ver bastante coisa que pode rolar. Aí aqui, batendo quase seis mil dolinha já, ali vai encontrar uma barreirinha na linha do Equador, que foi o que eu falei, ó. Tem a linha do Equador ali, uma resistência forte. O mercado tende a encontrar ali uma barreira. Então ali tem uma barreira, tá? Como eu falei, o mercado pode chegar aqui e querer retornar e pegar o meu zero a zero. Tem uma barreira ali. Né? Então, ah, voltou dois níveis, sai. Faz canal de repensão na neutra, volta ali. Se não valia a pena, gente, não sai. É isso que você tem que analisar com o trade andando. Depois que você aperta o botão, não sai. Sabe? Ou é ou não é. Ah, aqui é sem medo. Vai subindo. Ah, faz aquilo que eu ensinei no vídeo anterior. Rompeu, vai subindo o stop, rompeu, sobe o stop acima, rompeu, sobe, sai, você tira o take. Você sai no stop. Né? É, mas pô, ali não vale a pena sair pra mim. Olha onde tá meu take. Pra que eu vou sair? Então era mais fácil ter colocado o take curtinho. Ali tá batendo já quase 35 mil reais já, né? Pá, pá, pá. Agora 35 mil reais convertendo o dólar aí. Pá, 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 pá. Isso aqui bateu uns 50 mil reais mais ou menos, tá? Chegando perto do take ali, ó. Aqui batendo 40 mil reais agora, né? Ela deu 10 mil e poucos dólares ali, se eu não me engano. 10 mil e 900 e puff, ó a cacetadinha ali, ó. Pá, 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 pá. Olha a cacetada. E ele foi no take, puff, coisa linda, hein? O take é o momento mais bonito, né? Ó, chegou ali, tava batendo 8 e meio já. Ainda buscou mais um e meio ali no finalzinho. E aí facilmente ela foi no meu take, puff. Aquele famoso take o stop. Então duas coisas importantes que tem que prestar atenção. O estudo, pra você entrar ali no momento certo, não operar a qualquer lugar, porque vocês operam muita porcaria, é muita entrada. Vocês falam, ah, cruzou média pra cá, cruzou não sei o que, entrou ali, pá, pá, pá. Homem invertido e pá, vocês entram muita palhaçada, entendeu? Espreme a naranja, deixa ela ali bem enxuta e entra só nos padrões que você confia. Sabe? E aí você executa a ordem. E executou a ordem, e aí é o mais do menos. Depois que você executa a ordem, não tem o que fazer. O stop já tá no lugar, o take tá no lugar, e o subciclo tá ali. Você viu que o segredo de eu conseguir pegar o take e vocês não, é que eu sigo a estratégia corretamente. Eu só coloco o stop no 0 a 0 quando é pra colocar. O take tá lá, eu não mexo. Ele foi lá, lambe o take, ele volta e fica até lá, fio. É take o stop pra mim. É isso aí. Valeu? Mais um videozinho aí do curso, e esse curso aqui tá bacana, hein? Compartilha o vídeo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. E assim, eu tô te ensinando fazendo, né, mano? Eu te ensino fazendo. Eu te ensinei lá no comecinho do curso lá, um pouco teoria e tal. Mas agora é a mão na massa. Eu vou te ensinar fazendo. Eu vou mostrar pra você como é que faz e eu vou te ensinar também. Valeu? Vamos que vamos. Take! Take! Tchau!